Naquele estradão deserto, uma boiada de cia, Pras bandas do Araguaia pra fazer a travessia. O capataz era um velho de muita sabedoria, As ordens eram severas e a peonada obedecia. O ponteiro moço novo, muito desembaraçado, Mas era a primeira viagem que fazia nestes lados. Não conhecia os tormentos do Araguaia afamado, Não sabia que as piranhas eram um perigo danado. Ao chegarem na barranca, disse o velho boiadeiro, Derrubamos um boi na água, deu a ordem ao ponteiro, Enquanto as piranhas comem, temos que passar ligeiro, Toque logo esse boi velho que vale pouco dinheiro. Era um boi de aspas grandes, já roído pelos anos, O coitado não sabia do seu destino tirano. Sangrando por ferroadas, no Araguaia foi entrando, As piranhas vieram loucas e o boi foram devorando. Enquanto o pobre boi velho ia sendo devorado, A boiada foi nadando e saiu do outro lado. Naquelas verdes pastagens, tudo estava sossegado. Disse o velho ao ponteiro, pode ficar descansado. O ponteiro revoltado disse, que barbaridade, Sacrificar um boi velho para que esta crueldade? Respondeu o boiadeiro, aprenda esta verdade, Que Jesus também morreu para salvar a humanidade.